Música Os espíritos que te habitam não são deste mundo. Não é o vento que se expressa no teu riso, não é o trovão que explode na tua justiça, nem são as marés que embalam o teu sexo, nem mesmo é fogo o que dança em teu amor. Teus orixás estão além dos elementos, baixam da perseverança fria dos cometas, giram no discurso coerente dos satélites, extaziam como o ímã grave das estrelas e batucam nos tambores do silêncio eterno. Eu sou ainda a fome e a inocência e tu és o que alimenta e o que me dá ciência. Música 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 Música